Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos e hoje eu vou falar sobre a Netflix, analisar os números da empresa e agora tá saindo em todos os canais de notícias, notícias econômicas e não econômicas, de investimento e de não investimentos dessa crise que tá passando as ações e a perda de assinantes, é a primeira vez que a Netflix tem uma perda de assinantes parece que desde 2011, Netflix funciona, existe desde 2007, desde 2011 ela vem crescendo, apenas crescendo e agora parece que teve uma perda é, primeiramente eu acho que não é nada muito a se preocupar com relação a essa perda, pode até ser temporária tem a questão de eles quererem cobrar pelo compartilhamento de senhas, isso é um tiro no pé, mas o ticker NFLX, Netflix, nos últimos 5 anos se pegar desde 2017 a ação só cresce, teve problema lá em 2018, no ano de 2018, do mês 7 até dezembro, teve uma queda aqui mas depois andou meio de lado, caiu, mas a gente vê que desde 2019 é só subida no longo prazo, nos últimos 5 anos não valeu a pena quem investiu lá em 2017, 2018, 2019, mesmo que se pegar épocas anteriores também, é só subida o que acontece que no último ano, está aqui com uma desvalorização de 56, quase que 57%, chegou no topo histórico a 220 dólares agora, topo histórico a 691 dólares, agora está a 220, é uma queda realmente bastante expressiva e as notícias não são nada boas, qual o problema, uma notícia aqui da Folha, São Paulo, Netflix divulgou, perdeu 200 mil assinantes de janeiro a março desse ano, e qual o problema, o problema não é perder 200 mil assinantes o problema é que ela já projeta perder mais de 2 milhões no trimestre atual quando você compra uma ação, quando as pessoas compram uma ação, eles não estão comprando a empresa atual estão comprando a empresa futura, que compra hoje, quer obter um ganho de capital se ela já projeta que vai perder 2 milhões, a coisa não é tão boa assim também é aquele movimento, na minha opinião, de realização de lucros muita gente que comprou a 400, comprou, digamos assim, a 100 dólares, a 50 dólares quando chegou lá nos, esse que é a BDR, mas quando chegou lá nos 691 dólares bem, começou vindo também a concorrência, esse que é o problema, a concorrência com a HBO com a Disney+, Paramount, Amazon Prime, já sabedores disso, as informações chegam para o varejo muito depois do que chegam para os grandes acionistas já se começou a venda das ações em novembro de 2021 de lá para cá, foi só queda, caiu, o tempo todo, teve uma queda monstra de 515 dólares para 366 dólares, tudo dentro, uma questão de 10 dias é uma queda muito acentuada, são informações que nós do varejo não temos nós temos a informação normal, ah, está tendo concorrência e tal só que muito antes dessa queda, muito antes dessa notícia do dia 19 de abril Netflix já estava caindo há muito, muito tempo antes isso aí são os grandes investidores já se antecipando a notícias que vão vir para o varejo daqui mais na frente, agora, ela também tem a, conforme aqui tem essa notícia aqui da BBC que ela também resume bastante, teve, diz, a mesma coisa que eu falei antes 200 mil assinantes, no total, a perda líquida foi de 200 mil assinantes mas também tem a questão da guerra da Ucrânia ela disse que ela, Netflix, decidiu se retirar da Rússia por causa da guerra com a Ucrânia uma boa decisão da empresa, isso custou a empresa 700 mil assinantes claro, então ela perdeu muito mais que 200 mil, perdeu os 700 mil mas ela também vai ganhando, ela também perdeu nos Estados Unidos perdeu também no Canadá, pelo aumento, parece que só na região da Ásia, do Pacífico que houve uma adição de assinantes, mas no total, entre as adições e as perdas na Rússia, nos Estados Unidos para os Estados Unidos e Canadá, pelo aumento, aumentaram de 9 para 10 dólares por mês, plano básico, e para outros planos, 14 para, 14 dólares para 15,50 e aumentou aqui no Brasil também, muita gente aqui no Brasil também deixou de pagar Netflix por causa disso, mas no total houve um prejuízo aí, digamos assim, de 200 mil assinantes mas olhando os dados, antes de olhar os dados vamos dar uma olhada na carta aos acionistas e falar por que que essa questão de cobrar pelo compartilhamento de senhas é o pior, tem que essa questão da Ucrânia perdeu 700 mil, isso aí depois vai, nos próximos balanços vai se diluindo as novas adições de assinantes mas o fato de querer cobrar pelo compartilhamento da senha esse que é o grande tiro no pé, esse que é o problema mas aqui ele fala, né, carta de dia 9 de abril que é uma tradução feita, PDF, feito pelo próprio Google para facilitar a vida aqui da gente, não é isso? mostra o crescimento da receita desacelerou ele mostra os resultados e projeções o streaming vem conquistando o estando linear isso aqui é, na tradução, a tradução não fica muito boa, né do Google, mas como previam, os títulos da Netflix são muito populares e que ele fala que a penetração de domicílios é relativamente alta incluindo o grande número de domicílios que compartilham contas isso combinado com a concorrência, eles reconhecem a concorrência evidentemente estão criando ventos contrários ao crescimento da receita esse que é o net income, que é o resultado líquido no ano de 2021 veio diminuindo trimestre a trimestre mas houve um aumento aqui significativo uma recuperação do resultado líquido ou seja, não está tendo prejuízo uma perda, o prejuízo é o número de assinantes mas o resultado líquido continua bastante favorável aqui ele fala perspectivas de crescimento o lançamento do streaming foi em 2007 e tem bastante tempo aí pra gente ver o resultado dele em curto prazo a receita não está tão rápida quanto gostaria ele fala que a Covid ajudou bastante o crescimento de 2020 porque as pessoas estão todas em casa e fazendo nada então elas foram assistir Netflix mas aqui ele fala que o problema dos fatores que eles não controlam diretamente com uma aceitação de TVs conectadas redução de entretenimento sob demanda então essa aqui é a parte positiva todos os lares de banda larga são potenciais clientes da Netflix o aumento de TVs conectadas à internet é uma coisa boa uma perspectiva boa para a Netflix aqui ele fala que são 222 milhões de famílias mais que eles estimam 100 milhões a mais de famílias que compartilham senhas aí é aquele problema de querer monetizar esse compartilhamento de senhas que é o que eu acho que vai fazer que a Netflix perca ainda mais assinantes que ele fala que tem a parte ruim que ele tem a competição o YouTube, Amazon, o Lua tem o Prime Video tem o Lua, não conheço tem o YouTube, tem a Disney é que ele fala, né colocando aqui no Google Tradutor parte do tempo total de TV nos Estados Unidos que eles falam de maio de 2021 estão comparando com fevereiro de 2022 o market share é que a Netflix ganhou tempo de TV saiu de 6% para 6.4 o YouTube diminui um pouquinho a Disney foi percentualmente ganhou bastante de 1% para 1.7 e outros serviços de streaming também saiu de 8% para 9% além das grandes para o Disney, Prime Video ainda existem outras menores que também ajudam na ocorrência com a Netflix fatores macro como desenvolvimento econômico no caso dos Estados Unidos desenvolvimento lento aumento da inflação eventos geopolíticos como a invasão da Rússia na Ucrânia que fez perder aí essa receita de 700 mil russos o que eu falei decisão correta da Netflix e aqui é a questão que eles estão insistindo nisso a melhor forma de monetizar o compartilhamento eles querem ganhar mais dinheiro evidentemente porém dessas 100 famílias que usam senhas compartilhadas eles discordam eles estão testando uma nova abordagem estão em março desse ano no caso lançaram dois novos recursos de compartilhamento pago onde membros atuais têm a opção de pagar por residências adicionais essa aqui é a grande questão quem compartilha senha não quer pagar pelo fato de estar compartilhando nem quem está recebendo isso também não quer pagar evidentemente esse que é o grande problema mas vamos dar uma olhada aqui nos números do balanço na DRE da Netflix primeira coisa receita líquida e custos que ano a ano desde 2012 a receita líquida sempre cresce mais que os custos assim 2019 2020 e 2021 a grande questão é por que que está caindo está caindo a cotação pela perspectiva de perda de assinantes que isso pode no futuro trazer uma queda de receita e uma queda no lucro quem investe hoje quer pegar quer ter dinheiro quer ter dinheiro daqui a mais dinheiro daqui a 5 anos mais dinheiro daqui a 10 anos não menos mas o que eu acredito na minha opinião é movimento de realização de lucros então diz que já começou desde novembro do ano passado grandes investidores começaram a venda e agora vem essa notícia dizendo não agora quer compartilhar sem a notícia que vem muito depois até da própria queda quando começou a cair em novembro ninguém falava nada agora que já depois que já caiu 40, 50% vem com essa historinha de perda de assinantes isso é bastante estranho mas olhando os números lucro líquido do ano passado para de 2020 para 2021 um aumento de 85,28% está pequenininho aí na sua tela no celular mas saiu de 2,7 bilhões para 5,1 bilhões no caso aqui está em real estou olhando no status invest site brasileiro está em reais mas dividir aí por 5 por 4,6 você consegue ver quanto que é isso aí em dólares mas e a receita também aumentando receita aumentando os custos sempre desde aqui desde 2018 até agora 2021 os custos aumentam menos do que a receita líquida e o lucro líquido está aumentando ano a ano de um ano para outro aumentando 54% de 2019 para 2020 48% e agora de 2020 para 2020 um aumento lucro líquido de 85% a Netflix é uma empresa ruim? não eu só estou achando que realmente tem a concorrência será que essa é uma oportunidade de compra? como eu sempre falo não posso fazer recomendação aqui esse caráter aqui é só educacional se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal mas a gente vê que pode ser que seja uma oportunidade vamos ver aí nos próximos mas talvez ainda não seja um momento de compra pode ser com essa questão de compartilha sempre tem que olhar o próximo trimestre dessa cobrança para ver quantos assinantes ela vai perder mais ainda porque perdendo mais assinantes de cotação vai diminuir mais ainda vamos ver se ela vai diminuir vai criar planos com propaganda que ela está dizendo planos mas com valores módicos para as pessoas voltarem a assinar ver se aumenta o número de assinantes aí com a cotação lá embaixo aí sim vale a pena comprar buscando aí no futuro um ganho de capital você tem uma ideia a BDR já chegou a R$77 quase R$78 e atualmente uma BDR que você compra na Clear na XP na Rico hoje está em R$20 R$75 eu estou até torcendo para cair mais ainda que é uma boa empresa caindo mais com aquele dinheiro você consegue comprar mais ainda buscando aí a volta lá imagino comprar isso a R$18 R$17 depois quando voltar R$50 lá e realiza o look beleza pessoal obrigado por ter ficado até aqui espero ver vocês no próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.